Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, tem notícia atualizada, tem entretenimento, sim, na pegada do Mejê, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, vem, 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 ó! Com vocês, Nicomedes Felizio! Ah, isso mesmo, põe o Massulo também, Gabigol! Balanço Geral, com Nicomedes Felizio! Eu aqui e você aí, não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 1º de março, ei, Lamone, fevereiro, janeiro, já era! Daqui a pouco é o Natal, você vai ver, 1º de março de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, e eu gosto quando vocês posicionam mostrando a Lagoa do Pérola! É, Lacoste anda sumido, né, Jairão? É que ele está rodando por ali, Lamone? É, tem que ir lá conferir, vou dar uma passada lá amanhã à tarde, abai, vou ver o Lacoste! Um beijo no coração da turma querida, aí do Jardim Pérola, a região toda, né? Bela Vista, aí no alto lá vai ter Ozanã, Palmeiras, do lado de cá, Maravilha, Santo Antônio, Vila Bretas, Nova Vila Bretas, que é um pedaço, né? São Cristóvão, toda a região ligadinha no BG, obrigado pela audiência! Temos também imagens da Câmara da TV Leste instalada no prédio da emissora aqui, né? Nós estamos na Vila Rica, mas a imagem projetada mostra um pedacinho da Vila Rica, e claro, Vila Bretas, em destaque a BR-116, que corta, governador Valadares, pra lá e pra cá, 36 graus de temperatura, umidade relativa do Avaria entre 45 e 100%, olha o sol, muita água! Garganta tá ruizinha, não é por causa de água, não, Lamone? Gasguei ontem! Vem comigo que tem informação no ar! O balaio tá cheio, ó!